Olha, é uma data muito importante para a cidade de São Bernardo do Campo. Aqui na companhia do secretário-mecânico, representando aqui a área institucional o Sr. Mário e o Mário Gornandi da área Fabril, nós estamos recebendo um novo centro de tecnologia da fabricante de pneus Pirelli, em São Bernardo do Campo. Ela já inicia a atividade desse centro com 150 profissionais que vocês estão vendo nas imagens. Eu quero agradecer, dar as boas-vindas. Muito importante a geração de empregos e oportunidades, em especial de uma multinacional consagrada com mais de 150 anos de existência no mundo e 92 anos de Brasil. Mário, muito obrigado por escolher, Sr. Bernardo. Conte com a Prefeitura, sabendo que o que nós temos de melhor nessa cidade são os seus trabalhadores e espero que vocês aproveitem da melhor forma possível. Muito obrigado. Mário Gornandi, que é responsável por toda a área Fabril. Da mesma forma, eu quero agradecer, desejando aos trabalhadores de São Bernardo, mas de todas as plantas do Brasil, muita sorte, sucesso e prosperidade para a Pirelli, que agora também está em São Bernardo do Campo. Muito obrigado. Um grande abraço, quem vem da cidade. Parabéns. Um grande abraço, quem vem da cidade. Até a próxima. Tchau, tchau.